Olá pessoal, tudo bem com vocês? Capaz esteja com todos. Vou pegar lenha e água, pessoal. Tem esses dois baldes aqui, dois bujãozinhos. Vou pegar água ali embaixo na cacimba, aquela cacimba eu sempre mostro pra vocês. Com isso aqui eu passo a semana toda trabalhando também, né? A outra água não é confiável, porque tem sujeira. A minha acompanha aqui no pouco do caminho que eu vou passar pra pegar lenha, ó. Esse mato todinho, ó. Tô atravessando aqui o Batagal. Estou aqui de Vani Mura. E tem que atravessar, aqui tem um reguinho, ó. Ó, tá vendo? Tem que atravessar isso tudo aqui. A metade do mato eu já tirei. Mas tenho que ir lá pra dentro pegar... Aqui é lindo, né? Pegar lenha. Depois eu vou descer por ali pra pegar os dois baldes d'água. Eu vou filmar tudo pra vocês. Pegando a lenha e a água. Eu passo por aqui por dentro, ó. Ó. A mata ainda que resta por aqui, que eu tô tentando preservar, como eu sempre digo a vocês. E aqui tem os pés de banana, ó. Pés de banana são meus, tem uma coisa mais linda. Olha só. Passo nesse caminho aqui, ó. Ali é onde é o cacimba, o complexo de cacimba. Ah, então tem o cacho banana ali, ó. Passo por aqui. E vou tirar um amarelo lá dentro. Aqui dentro, pessoal. Aqui tá um cheirinho de cobra. Vou tirar o amarelo ali dentro. Naquela matinha aqui, ó. Passo por esse caminho todinho aqui, que vocês estão vendo. Cheio de matagal, mas é lindo aqui. E vou... Ali dentro pegar... É... Ó que mini mata bonita, ó. E vou... Pelo que as pães não estão quase bons também, eu tenho que colher ele. Pra semana eu colho ele. E vou aqui pegar a lenha do amarelo aqui, pessoal. E tenho que atravessar isso tudo igual a lenha, tá? É... Até ali. Tentar filmar pra vocês. Faz tirando ali. Olha ali onde é o cacimba, ó. Aqui tudo é cacimba. Se achou o som aqui comigo, ó. Sempre sou minha companheira. Vou pegar esse... Esse amarelo aqui. Vou pegar essas galhas aqui, ó. O amarelo é gigante. Caiu. Tem essas galhas aqui também, ó. Tentar colher. Tá tudo sequinho, pessoal. Tentar colher. Pra... Levar pra casa. Olha aqui, amarelo grande, ó. Tudo é lenha, tá? Tudo seca pra tirar. Vou tirar um monte dessa lenha, pessoal. Pra... Levar pra casa. E eu vou tirar essas galhas menores aqui. Pra levar pra casa. E durante... Todo mês, toda semana. Olha a cacimba principal que eu vou pegar agora. Eu vou... Pegar... Essa lenha, tá? Eu soube sobre vocês em nome de Jesus, ok? Eu vou tirar essa lenha. 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 Vamos lá. Vamos lá.